A gente começa direto de Brasília, as empreiteiras da Lava Jato recusaram a proposta do governo para um novo acordo de leniência. A gente chama repórter Janaína Camelo. Ô Janaína, essa negativa encerra essas tratativas, como é que fica essa história daqui pra frente, hein? Explica pra nós. Boa noite pra você, bom trabalho. Muito boa noite, Tiago. Boa noite a todos que nos assistem aqui no jornal Jovem Pan. Não encerram, não. As tratativas não encerram, não por enquanto. A Controladoria Geral da União marcou pra próxima terça-feira uma reunião aí com todas essas empresas aí da Lava Jato pra apresentar uma nova proposta de renegociação. A Advocacia Geral da União vai participar desse encontro também, porque ela tem participado dessas últimas tratativas aí de renegociação com as empreiteiras. Essa agenda, ela foi marcada depois dessa recusa aí das empreiteiras do último acordo proposto aí pelo governo, que é de 30% em cima da multa atual, do saldo atual de multa. Mas as empresas pedem aí uma redução de 50% e no valor total da multa, porque elas alegam aí que as empresas que já arcaram significativamente aí com o valor ficariam prejudicadas diante daquelas que estão praticamente inadimplentes. Bom, quem tem intermediado essas negociações? É o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, porque ele é o relator da ação, né, que questiona aí a legalidade dos acordos de leniência que foram firmados. Uma ação que foi apresentada no ano passado por partidos políticos, pelo PSOL, pelo PCdoB, pelo Solidariedade, aí dizendo que esses acordos, eles são ilegais porque eles foram firmados, celebrados antes do acordo de cooperação técnica que justamente sistematiza todas as regras aí desse tipo de procedimento. Numa última audiência pública, com todos os envolvidos aí nessa ação, o ministro André Mendonça, ele deu um prazo até o próximo dia 26 de junho, para que governo e empreiteiras entrem em um acordo e que caso elas realmente não entrem aí, caso as empreiteiras não aceitem aí esse acordo da União, então isso vai ficar sim nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Então é isso que a CGU vai fazer na próxima terça-feira, ela vai dar a última chance por parte do governo para que essa renegociação seja feita. Bom, na última quarta-feira, Tiago, os advogados da Andrade Gutierrez por exemplo, eles peticionaram nessa ação aí um pedido de uma nova audiência argumentando aí, alegando que estão tendo dificuldades realmente com as propostas, com as tratativas aí com o governo federal. A gente até tem um trecho aí dessa ação, dessa manifestação na verdade, onde a defesa aí da empreiteira diz o seguinte, que as posições das partes seguem consideravelmente distantes e que a maior parte dos pedidos formulados pela companhia segue sendo rejeitada pelas autoridades, por estarem aí fundamentadas em questões jurídicas relevantes, como por exemplo, a equiparação com os parâmetros praticados pelo governo em acordos mais recentes e em mudança de entendimento de órgãos de controle. Nessa mesma audiência, na última audiência que aconteceu com o ministro André Mendonça, a CGU e a AGU apresentaram aí um resumo, uma análise sobre a situação contábil das empreiteiras. E aí, com isso, diante do resultado que elas verificaram, elas disseram aí, argumentaram que sim, as empresas têm condições de arcar com essas multas. Tiago. Isso, então, na terça-feira, uma nova rodada de negociações. Janaína Camelo com as informações do Judiciário. Bom trabalho para você. Até mais tarde. Vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Ô, Dora, deixa eu pedir licença para você, para começar pelo Cristiano, para eles nos traduzirem esses juridiquês aqui. E a Janaína fala que isso pode acabar no Supremo, por que há tanta dificuldade de se fazer essa negociação. Ainda é bom lembrar a reboque da Operação Lava Jato. Cristiano Vilela, boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, esse é um tema que ainda vai dar realmente muito o que falar. Esse caso, essa análise, essa avaliação, se os acordos de leniência que foram firmados lá atrás na Operação Lava Jato, se eles estão em termos adequados e quais seriam os termos adequados, estão no Supremo Tribunal Federal para análise sobre relatoria do ministro André Mendonça. No entanto, o ministro abriu um prazo entre as partes, entre as empresas, o governo federal, para que pudessem fazer tratativas. E o governo apresentou uma tratativa, uma proposta, que foi considerada extremamente dura, excessiva por parte das empresas. E aí é que fica a expectativa de que até o dia 26 de junho, que é o prazo dado pelo ministro, as partes eventualmente possam fazer novas conversas para tentar aproximar. Mas o que pedem as empreiteiras e o que quer o governo ainda está muito distante e é difícil que em cerca de 12 dias tenhamos a condição de chegar num bom termo. Pois é, Dora, ainda os efeitos da Lava Jato e é o que a gente sempre cita, né? No caso, a leniência é a delação premiada das empresas. Isso parece que nunca vai ter fim. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Pois é, eu acho uma graça, né? Porque agora essas empresas que cometeram crimes, foram recorrer exatamente por ter um acordo de leniência, elas são reconfessas e há vantagens nesses acordos. Só que parece que as empresas agora, primeiro que se colocam na condição de vítimas, não é? E depois que eu tenho impressão que elas apostam numa judicialização exatamente contando com uma certa complacência do Supremo Tribunal Federal que tem sido generoso com essas empresas envolvidas na Lava Jato, tem feito ações que é no rumo do desmonte da Lava Jato. Então, me parece que elas estão, porque é do interesse delas a manutenção do acordo, porque o acordo de leniência, quando elas confessam, assim como a pessoa que faz a delação premiada tem os benefícios, as empresas também têm uma série de benefícios. Elas podem voltar a receber incentivos do governo, podem contratar, fazer contratos com o governo, e isso é importante, tanto é importante que quando o ministro Dias Toffoli derrubou as provas lá relativas ao Odebrecht, ele não mexeu no acordo de leniência. Odebrecht, que agora chama Novo Honor, também não quis mexer no acordo de leniência porque não quer perder as vantagens desse acordo. Agora, quando elas se confrontam dessa maneira com o governo, é um indicativo daquilo que eu suspeito que elas estão contando com a generosidade do Supremo Tribunal Federal.